Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal, bom galera, vamos aí com o segundo jogo aí da Copa do Desafio Online, que é desafio por pontos Infelizmente galera, esse primeiro jogo aí eu não vou conseguir pôr no canal pra vocês, porque no final do jogo cara, deu um erro no jogo, apareceu lá um erro inesperado Ainda bem que esse erro inesperado apareceu já depois que processou toda, que acabou a partida, que eu ia ficar muito puto, de verdade mesmo Mas vamos buscar um adversário, assim que aparecer um adversário a gente volta aí Tá aí, adversário encontrado e com bônus especial aí né, o Alex Santos Isa 077 Tá aí, ele tá vindo aí de três derrotas e duas vitórias, eu de vários empates e uma derrota e uma vitória E ele tem ali no ataque o Mbappé, Vitor Moses e Marco Reus, é cara, tem o Carlos no gol, o grande Carlos né, também tem o Carlos Ele tem um banco bacana também ali, tem o Modric, o Perrin, o Matias, o Sérgio Roberto, o Maradona, o Mbappé e o Sussu Ele usa, não sei se é 3SA né, por causa do Klopp, ele ainda tá usando o Royce de CA cara Caramba Aí o Thiago Mota falou, professor, sem chance pra jogo hoje, consigo Contunzão aí, me afetou A gente vai aqui de Eu vou colocar o Rafa Silva Aqui Vou colocar o Rafa Silva aqui O Yannick Carrasco eu vou colocar aqui, de mate Pela força dele Eu vou deixar o Rafa por segundo tempo O time do rapaz, pelo jeito, é um time bom Mas o Yannick Carrasco, como todo mundo sabe, é um treinador que joga com uma linha muito alta E a gente pode tentar explorar isso aí né Vamos lá pro jogo Diretamente Do estádio de Vera Hill Pra Manchester City E Joaima foi jogado ao clube né Meninos aí, o Los Santos, deve ser em relação a família dele E vamos lá, bola em jogo Vamos lá Joaima, vamos tentar aí Já matar esse jogo aqui Eita nóis, cara Ai, 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 já sabe né A narração vai ser aquele nível né, cara Meu Deus Sei não, velho, se essa partida vai acabar não hein Sei não, se essa partida vai acabar não hein Sei não, hein amigo Sei não, hein amigo Testei minha conexão antes de vir pro jogo Pra depois não ter desculpa Sei não, hein amigo Puta merda Rapaz de Deus Rapaz de Deus, cara Faz isso não Meu Deus do céu Essa partida não vai acabar não Essa partida não vai acabar não, cara Meu Deus do céu, cara Jesus Cristo Olha lá, o C2 já tinha tocado, cara Meu Deus do céu Ele joga como se tivesse tudo normal, né, cara O mais engraçado é que ele joga como se tivesse tudo normal Eu sabia, ela não ia acabar, cara Essa partida será abandonada Porque a qualidade de conexão entre você e Alex Santos Piorou significativamente Piorou significativamente, pô Tá de sacanagem Ou tá acontecendo alguma coisa lá no servidor da Konami Ou a internet do cara é muito zoada, cara Eu fiz a partida com o cara perfeita A outra partida lá Entendeu? Eu fiz a partida com o cara perfeita, cara Eu vou jogar mais um e vamos ver, né Se o problema é a conexão, né Vamos ver se é a conexão, né Não contou pontuação Porque lá deu como erro no aplicativo, né Que no caso foi o servidor Mas Tá aí Adversário encontrado Yuri Underline S Vieira Cara de Mariporã Tá vindo de 5 derrotas Então prepara, Léo Que tu vai levar a giromba pra cima Cara, vindo de 5 derrotas Você acha que a Konami vai deixar eu ganhar o jogo? Ele teve Farman Tá com o time praticamente quase original, velho Esse Egois aí é jogador original, pô Coutinho CS Coutinho De Pablo O amigo Me ajuda aí, cara Vai montar um time antes de vir pra cá Pro online, velho O cara tá com o time praticamente original, velho Tá implicando o pouco online, bicho Cara, louco, velho Tá certo Às vezes eu gosto de jogar online também, né Não podemos julgar o cara, não Tá pronto Vamos lá pro jogo Aí Diretamente de Burgi Stadion É, amigo Pra Mariporã Joaima Futebol Clube É, cara Tá com o time praticamente A gente ainda tem medo, cara O outro foi conexão Vamos ver esse aqui agora Se vai Você vê que aí, ó Aí entra aquela tônica Que a gente sempre fala Da questão de conexão Tá vendo, ó Ó a diferença Deu O cara veio pra cima, velho Rapaz começou aí Tá com o time quase original ainda O cara Acho que o Mandzukit Já tá forçando o Mandzukit Tira daí o Koulibaly Faltinha básica ali no Thiago Mota, né Essa semana aí o O menino tá O De Rossi tá D O cara vai jogar sério Porque é o seguinte O cara tá acima aqui Não tá tomando conhecimento não A bola do Morata Vamos King Por cima Vamos Rafa Silva Trial deitando na velocidade Aqui, ó Bola de pé em pé Porque senão, meu amigo O cara tá vindo de 5 derrotas E esse jogo que você já conhece Quando um cara vindo de 5 derrotas O que que acontece, né Boa, Grisma Grisma chegou Cruzou Morata Defesaça de Farman Tem uma base já Que é pelo menos o goleiro, né A bola por cima Devolveu ali no Farman Essa aí você vai me entregar todas, cara Bora, King Eu tenho o Dudu aqui, ó Dudu da Secretaria do Palmeiras Todo mundo fala Tem um inscrito que sempre fica falando E aí, Léo Contratou o Dudu, cara Qual é a combinação do Dudu? Tá lá impedido ali O King Eu vou deixar O pedaço da outra partida lá, galera No começo Antes dessa partida Pra todo mundo depois não falar O que é a conexão, entendeu Então, provavelmente A internet do cara lá Não era legal, cara Eu tenho 30 megas aqui, cara Não tô alegando que minha internet É melhor que a de ninguém Mas, cara Se você ver a partida lá Como é que já começa Cara, a partida já começa alegada, cara Olha a diferença dessa partida aqui, cara Entendeu E outro jogo lá Que acabou dando um erro Inesperado no pé Eita Rapaz Eu conversando aqui O cara aproveitando E vindo pra cima, bicho Então, é Vocês vão ver É sem condições da partida, cara E a partida que eu fiz A primeira que eu empatei aí Com o rapazinho lá A primeira partida Que eu fiz lá Com o rapazinho Do Do clã lá Com a camisa do Napoli Cara, a partida é lisa, cara Lisa Lisa, 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 lisa Você tinha que ver Não deu um lag Fechou o jogo Porque deu um erro lá Mas não teve nada a ver Com conexão, cara Não apareceu barra de latência Nem nada O jogo não travava Nem nada Você vê Totalmente diferente Dessa partida aí Que a partida caiu aí Piorou significativamente Piorou significativamente Pô A internet do cara Não dá Entendeu? Não dá, entendeu? E o jogador de PES Infelizmente, cara Ele reclama De servidor PES não tem servidor Servidor é só pra procurar Partida, cara Que é P2P, cara Internet versus internet Entendeu? É tipo 10 MB Se você tem 10 MB Contra tipo 2 MB E Griezmann Chegou Bateu Tá Na rede E é do Joaima Tô voltando pro debate É Então Aqui, por exemplo Aqui é conexão Versus conexão, cara Entendeu? Se Se por um acaso Se por um acaso A Konami É Realmente resolver Colocar um servidor Aqui no jogo Cês tem que entender O seguinte, cara Cês tem que entender O seguinte É Vai ser como no FIFA Antes de começar Qualquer partida Você vai ter a opção De jogar ou não jogar Contra o cara Eee Mandos um kit Pô, espetacular Schumacher, né Schumacher Crescendo a cada jogo Então Então vai ser o seguinte, cara Quem tiver, por exemplo Se você tiver doido Pra jogar online ali Pega um cara que tiver Tipo 100 MB Se você Se você pega um cara Que tem 100 MB de internet Meu Se sua internet Aparecer a barrinha de latência Lá, zoada Esquece que você vai jogar Contra esse cara Que ele vai cancelar a partida Que é o que acontece No FIFA, cara O que acontece no FIFA É isso Cê entendeu? O cara vai procurar Um adversário lá Pra jogar online Se a internet sua Tiver zoada O cara não joga Contra você, mano A verdade é essa Cê entendeu? Aí você vai com tipo 1 MB Contra um cara De 100 MB O cara não vai jogar Contra tu, cara Mas o kit Que bateu pra fora O desnível do time desse cara Que é absurdo Então não dá pra entender Por que a Konami Como é que aqui também É copinha Sem nível Então é qualquer um Contra Todos contra qualquer um Então Pra galera que as vezes reclama Muito A lag Servidor Você tem que se ligar Qual a velocidade De sua internet Qual a velocidade De sua internet Do adversário Nem sempre Você pode ficar criticando Que é a Konami Não é a Konami não Entendeu? Tô aqui defendendo a Konami não Ganho nada da Konami Pra defender a Konami não Porque se você precisar Dar na goela dela Eu vou dar na goela dela Só que é o seguinte Você tem que também ver Qual é a sua velocidade De internet Entendeu? O que você usa Pra jogar online Você entendeu? Porque você precisa De no mínimo Um 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 Não adianta você nem ir pro online não Se você ir pra lá Com um mega total de internet Dividido entre Entre download E Upload Tipo É 500 Mega de upload Boa zaga Boa Tá lá Final de primeiro tempo Tá lá Ele dominou a pós de bola O cara joga bem Apesar de estar com o time aí Zoado De Praticamente o time inicial Aí O cara joga Joga bem Toma um gol ali Bobo Mas o cara joga bem Tá com o time praticamente original O cara tá com o time original O cara não contrata ninguém Sei lá Vamos pro segundo tempo Tá lá Bola em jogo Vamos pro segundo tempo Então Pra galera que às vezes Critica muito a questão do servidor do PES Tem que se ligar nisso Eu conversei demais Mandos o kit Tá lá Fica conversando demais Pá 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 E nessa brincadeira A Giromba tá entrando É Vai dormindo É vai dormindo Bola Bola rolou Eu ia tomar um gol na saída de bola No meio do campo Cara Vamos lá Vamos se ligar no jogo Aqui É o seguinte O cara tá 25 derrotas E eu não tô afim de perder Esse jogo não Muito menos empatar Rafa Silva Rafa Silva Bolão Com o Morata Na mão de Farmand Para de forçar Vamos parar de forçar Bola de pé em pé O cara tá dominando a porta de bola Porque ele tá com a bola de pé em pé Ó meu filho Meu Deus do céu Meu time tá dominado Cara Por um time praticamente original Meu time tá dominado Por um time original Pega não Vamos tentar manter a concentração Bom já falei demais Sobre servidor Pra conexão Vamos pro jogo né Vamos pro jogo Porque eu já tomei um empate Eu não tô gostando disso não Bora King Bolão por dentro Por Morata Ih Morata Chegou Bateu Tá Na rede Esperei o time do Farmand Você viu o que ele esperou Que se eu bato de R2 lá logo de cara O Farmand pegava Boa Álvaro Morata É o nome dele Isso Bola de pé em pé Rapaz Marca na pressão Bora Morata Regóis Parando Morata Regóis Bola bronze Parando Morata Isso mesmo Vocês tão ouvindo Boa na área Vamos lá Amigão Boa Eita Eu vou atrás de Mandzukit Cara Porque não dá não Homem é muito apelão Cara Isso é louco Vamos Grismo Vê que tu gosta Alta velocidade Bola por dentro Com Morata Por cima Rafa Silva Ah Rafa Na área Bora Colibale Regóis Monstro Regóis Regóis O gagueirão Do começo Do pés Parando Morata Na trombada É isso mesmo Que você tá ouvindo Bora Rafa Silva Aí não dá Regóis Ah Não era lá Era aqui Na ponta Pro Grismo Cara Parabéns Na zaga Na zaga Tira a bola Daí Isso Dá uma bica Velho Jogar feio Boa Moratinha Vai Você pediu Então vai Ele vem de pé em pé Você vê que ele não é bobo não Ele não é bobo não Ele não é bobo não Ele espera a falha Você vê como é que ele é inteligente O moleque joga bem O moleque joga bem Esse moleque aí Parabéns mesmo O cara é inteligente Ele espera o O bote errado Que se dá Tá ligado O Moratinha Vamos jogar no erro dele também Vamos o Grismo Rapaz Silva Chegou Bateu Fraca demais Ainda foi desviada ali ainda Caramba Cara Joga bem Ih Saída errada Grismo Morata Chegou Era no R2 Bora aqui Domina essa bola Põe no chão Mas sem desenhar O que você vai fazer Tome ligação direta Vamos colibar ali Bota aí Joga feio Linda Boa bola Vamos Rafa Silva Olha o Morata Já passando Olha o Morata Já passando Olha o Morata Pra fora Meu Deus O Morata Se joga na bola E bate pra fora Cara Caramba Parabéns pro adversário Cara Cara Vem pra cima Com o time original Praticamente Bicho Parabéns mesmo Boa O que foi Foi falta No Colibale Não foi falta O Mandzukit pirou Com o Colibale Deu uma cutucada Deu uma cutucada No Mandzukit Ele não gostou Não Deu uma cutucada E quase Foi pênalti Nessa porra Aí bicho Tô pedindo Pra tomar gol Aqui Chegou Bateu Na mão Na mão Ali do menino Do Schumacher Ali Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Rafa Silva No King Linda bola Vamos King King Chegou Na linha de fundo Cruzou Morata Pra fora Meu Deus Eu já ia dar a gol Meu Deus do céu Pra fora Álvaro Morata Sei não Com esse tipo de gol E o Morata Não perde não Domina a porta de bola Porque ele toca muito Rapazinha Linda Vamos King Vamos King Linda bola O Morata Ah Egóis Monstro Esse Egóis dele Vai ser o melhor jogador Em campo Com certeza Boa Nacho Acabou Tá lá Final de jogo Não vou nem me empolgar não Porque o time do cara Era mais fraco que o meu Mas Tá de parabéns O cara jogou de igual Pra igual Com esse time aí Então é isso aí galera Espero que vocês gostam Comentem a valia Deixem seu like Seu like ajuda bastante Tanto na divulgação Quanto no No crescimento do canal E na divulgação dele Tá lá no Falão Manzu Kitt E Álvaro Morata Os melhores em campo Mas esse Egóis aí Tá com 5 Porque tomou o gol E perdeu Mas ele parou Morata Egóis é bola Abroso se eu não me engano O grande Egóis aí O jogador original Ele só tem o que? Ele só tem o Farman Esse Oedeto Nossa Mamana Mamana Esse Toco Dudu Ah Tem o Van Persie Ali também E o Manzu Kitt Que ele colocou O Van Persie Depois Mas tá aí galera Ele Se você for analisar Ele foi bem melhor Do que eu 52% de pós de bola Chutou igual No gol É que o Schumacher Fez milagres lá Trocou mais passos Ele tá com o time fraco Quando você tá com o time mais fraco Você tem que manter A pós de bola Pra você bater de frente Você tem que manter A pós de bola Tá aí O Griezmann Que abriu Que abriu a contagem O Manzu Kitt Empatou E o Álvaro Morata Com assistência de King Virou o jogo aí Então Vamos dar O segmento aí Vamos dar O segmento Vamos ver aí Tá aí Ele começou agora Praticamente o cara Começou agora Está de parabéns aí O menino joga Joga ali Joga pra cima Mas eu vou deixar As duas partidas Pra vocês aí Pra não ter depois O que falar Depois sobre conexão Entendeu Que eu fiz logo Na sequência Outros Europa aí Vou ver se eu vou atrás Do Talisca aí Né mano Já tirei o Conoplianka E também o Fekir Depois eu vou colocar A combinação no canal Pra vocês Então tá aí O Joaima venceu Desafio por pontos Ganhou o Best of October Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou Vamos lá pro empresário Né Griezmann Acabou o contrato Mas vou deixar pra Pra depois renovar Que aí eu coloco O preparador nele Então infelizmente Vai ser um jogo só Galera Então porque teve Esse tipo de problema Entendeu Essa partida Que nem eu falei Pra vocês No começo Essa partida Ela foi uma partida De boa Tava finalizando a gravação Quando acabou Apareceu lá Tudo bonitinho Quando tava indo Pra aquela parte Pra chegar Nessa parte Aqui Do menu Da copa Deu um erro Inesperado No próprio jogo Entendeu E deu conexão Interrompida Eu não tava Com conexão Interrompida Eu fechei o jogo E abri de novo E perdi a gravação Aí fui Pro Por esse segundo jogo O começo da partida Vocês vão ver lá Que tem A partida Legada demais Infelizmente E eu fiz logo Na sequência Pra depois não ter Desculpa de falar Pô mas você gravou Tipo em sequenciado Não Sequenciado não Gravei na hora Acabou Eu já gravei Então tá aí E eu sei que Às vezes tem um pessoal Que não gosta Quando a gente fala Da questão do online Achando que a gente Tá defendendo o PES Defendendo a Konami Não tô aqui Defendendo ninguém Quem conhece meu canal Desde que eu comecei Eu sempre fui crítico Sobre isso A questão online A questão de muitas coisas Pra melhorar No jogo Não só pra mim Mas pra todos Pra todo mundo A gente briga Pela comunidade toda Pela galera que joga o PES Mas é isso aí Espero que vocês gostem Comentem a valia Me sigam no Twitter Arroba Leajoyman 2014 Facebook Leajoyman 2017 Que é a minha página Tá Eu não tô muito lá Mexendo na minha página Mas tô estruturando O canal aos poucos Meu tempo é curto Então Em breve vai ter Novidades no canal Então é isso aí Vamos lá pra contratação Vamos lá pra contratação Tá aqui Pra deixar a galera feliz Eu tô com 50 mil E acho que eu vou rodar Uns dois aí Ou três Não sei Não tô afim de gastar GP com isso aqui Tô com a área Atrás de investimento De preparador De olheiros Pra contratar direto O jogador Eu já vou apertar Logo no começo aqui Porque eu fico Preocupado com esse negócio Ai meu Deus Mano Não é meu dia de sorte não Cara É só bolar a prata Você tá de sacanagem Quem é que vem? Vem ele O zagueirão Aqué Pô Você tá parecendo O Djavan Meu parceiro Tirei o Djavan aí O grande Aqué O holandês É um bom jogador Joga no Borne Mot Da Inglaterra Vai ficar no meu time prata Com certeza Eu dou uma olhada Nos detalhes dele Porque é 22 aninhos Eu já vi que o Andreata gosta O Andreata que gosta Ele tá recrutando menino Pro time dele Aí Tá aí o Aqué aí O grande jogador O Aqué aí O Afterburner Joga não só de zagueiro É Ele no Borne Mot Ele joga de zagueiro Lateral esquerdo E também joga ali De falso MLG Falso mate Falso MLE E também joga De volante Não, volante não Joga de falso MLG Não, falso volante Joga de MLG Joga de MLG Ali o Aqué Então tá aí Eu vou rodar mais um aí Pra não ficar no mal costume Eu vou rodar mais um aí Porque tá de sacanagem A bola para do lado Da bola ouro Quando ela já faz isso Pra ver se você gasta Seu GP Eu vou rodar um aí Pra não tirar mais um bola prata Só pra não ficar Pra ficar no Pra ficar no Pra ficar no Pra No praxe Tá ligado Então tá aí Mais uma bola prata E meu GP Para por aqui Não vou gastar meu GP Desseguir mais nem lascando Tá aí Susaeta Ponta direita aí Susaeta O espanhol Susaeta Joga no Atlético Clube Meus detalhes Susaeta Já tá bem Tiozinho Já tá mesmo Trinta aninhos já O futebol já tá bem Adiantado já Infelizmente Vai virar Vai virar preparador Em breve Pra algum Tipo de jogador Então é isso aí Espero que vocês gostem Aquele abraço E fui Então é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri